Hora de pegar a estrada. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. 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 E aí Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. E aí 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 Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. E aí 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 Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. 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 Recalculando. Vire à direita. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda E aí E aí Siga em frente Siga em frente Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Siga em frente Vire à direita Fizemos uma boa viagem E aí E aí E aí E aí